Olha o bagulho do Titanic, olha lá pra baixo E tem uma mulher lá embaixo Jogando xadrez sozinha No aplicativo O aplicativo, a hora que você joga no aplicativo O aplicativo mexe lá, ela vai mexendo nele O que você achou da arquitetura? Esse é o Mika na vida real E o Mika vim videogame, olha O que parece Mika? Não, não vou começar lá A barra de espaço Segura a barra de espaço Olha lá, começou Eita, que medo Ai, vamos embora O negócio virou um cemitério Vai Mika, sem olhar, enfia a mão na caixa Ai meu Deus, o que que tem aí? Tá gostosinho? O que que era? Não pode falar Não pode falar? Tá esquecido, não pode falar? Ai, eu vou encher Mika, o que 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 você tá achando de andar por São Paulo Mika, o que que você tá achando de andar por São Paulo? Eu tô achando de andar É o que? Tô aguentando nem falar Você não tá aguentando nem falar? Mas eu tô te mostrando a cidade que você nasceu Tá cansado de que, gente? Bora conhecer aqui a sombra da morte Aqui, ó Entendeu? Olha que lindo Só pra mostrar A gente veio lá daquele prédio Passou lá naquele viaduto Fomos pra lá Subimos nos prédios Andamos naquele lá também Descemos lá embaixo Passamos por aqui Passamos ali embaixo Passamos lá Já passamos por ali Fomos do outro lado Passamos por cima Subimos naquele prédio E agora a gente vai pra lá Sem pressa, né? Você tá pensando que só Paranavaí é bonito, ó? Aê Valeu, Natalina Aê, Natalina Cuidado de grau, é Qual o problema? Oxe Homofobia é isso, viu? Isso é bobo Tchau Tchau